Olá Hoje eu te vi pela televisão Mostrando ao seu povo aquela canção Cativando todos com a sua voz Tá entre nós Que linda voz Não sai espalhando, mas eu sou seu fã Me sinto honrado ao te ver de manhã Mesmo atrasado, seu bom dia é meu Anoiteceu E eu te vejo de vista Mas vejo sua conquista Isso ameniza a falta que você me faz Estou te esperando Continuo me sonhando Estou logo atrás Buscando mais Ouça essa canção Tenha a mais importante opinião É o mais resumido agradecer O mais curto refrão que eu pude fazer Mas não vai se importar se eu fizer assim Cantando Pois teu canto também me deixou cantando Quero te abraçar quando amanhecer Com orgulho no peito poder dizer Olá Hoje eu te vi pela televisão Mostrando ao seu povo aquela canção Cativando todos com a sua voz Tá entre nós Que linda voz Calça espalhando, mas eu sou seu fã Eu que sou seu fã Me sinto honrado ao te ver de manhã Mesmo atrasado, seu bom dia é meu Anoitecer E eu te perdi de vista Mas vejo sua conquista Isso ameniza a falta que você me faz Estou te esperando Continuo me sonhando Estou logo atrás Buscando mais Ouça essa canção Tenha a mais importante opinião É o mais resumido agradecer O mais curto refrão que eu pude fazer Mas não vai se importar se eu fizer assim Cantando Pois teu canto também me deixou cantando Quero te abraçar quando amanhecer Com orgulho no peito poder dizer Olá Hoje eu te vi pela televisão Uma resumida A eyebrows Ela tem muito mais Se tem muito mais Mãe Obrigado.